Oi, como eu sou novinha? Oi, na verdade, isso aqui é uma... Oi, gente! Olha, eu nunca entendi no céu oi, oi, gente, ou oi, gente. Então vamos começar esse vídeo com... Oi, gente! Um, dois, três. Oi, gente! Bom, eu estou aqui com a minha prima, Vitória. Vitória, Melo e Sainz. Então, eu acho que vocês já conhecem ela do meu outro vídeo que foi... Cara ou coroa? Cara ou coroa, sim. Nossa, que saudade. Eu estou com saudade de vocês porque faz muito tempo que eu não gravo. Não vou nem falar nada, gente, porque eu também fico esperando os vídeos dela. Vocês acham que só vocês esperam os vídeos dela? Eu também espero. Ai, gente, ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Estudos, estudos, não estamos deixando aqui, ó. Mas, enfim, hoje eu estou com ela com a intenção de fazer o vídeo uma palavra, Uma Música! Uou! Agora vou adiantar o que eu vou ganhar! Olha, meus pais, eles deixaram as palavrinhas das músicas dentro desse negocinho aqui, ó. E a gente vai ter que pegar uma palavra, né, primeiramente. Depois a gente vai ter que cantar uma música que tenha essa palavra. E a primeira pessoa que souber a música com essa palavra vai ter um pontinho aqui embaixo, né, da tua cara, sei lá onde vai estar, como vai agitar, mas sei bem. Quem será? Quem que vai saber? E aí, só que tem um problema aqui, ó, que já está nessa frase. Eu só sei músicas em inglês, gente. Eu sou a menina pop, que é o garoto é Disney. E ela é a funkeira sambista. Eu sou tudo, gente. Eu só sei algumas em português, então vamos ver. Eu sei tudo. Vamos ver a meleca que isso vai dar, mas por aí. Are you ready? Sim! Sim! Não sou internacional. Vamos lá pegar as palavras aqui. Primeiro a palavra. Ai, eu fiquei emocionada. Um, dois, três, aí vai. Um, dois, três, se é... Chuva, eu peço que calma e vagabundo. Ah, mas eu não sabia antes. Não, não vale a lésia, porque não vale. Conta até três, não, porque não vai pegar outra. Calma, eu estou comendo. Não, você abre e já fala. Deixa acontecer, Renato! Não, não, não. Que velho vai falar. Eu saco. Um a um. É, um a um. Você quer pegar a palavra agora? Desordem? Desordem. Tio! Ô, tio, desordem. Pai, você está querendo o que com essas palavras? Ei, não tem essa palavra! Opa! Que pena, vamos para a próxima. Está doida. As flores lá fora, amigas... É cores, não é? Não é! Não é! Pera! Calma! Nossa, ele não podia colocar flor, que é mais fácil? Receba as flores, que lhe dão... Eu só sei essa parte, mas existe, é música de velho. É assim, é assim! Mais um ponto para mim. Dois, já não é. Vamos lá. Mudaram as... A gente nem está mostrando as palavras. É estação? Numa estação... Com uma primavera, sentimento... Logo o da Bela, que eu adoro! Uma canção... Logo a música que eu vou casar! Como que eu não soube? E até sentimento assim... Sempre é uma surpresa! Vai! Nossa, tem... Três palavras! Acabou! Acabou! Três palavras! Muda! Ah, mas a gente não sabe nem a música! Não pode ser mudaram as estações... Muda! Eu desisto desse muda aí! Fugir! Vamos fugir! Desse lugar, baby! Vamos fugir! É a última, gente! A gente vai ter que buscar as palavras aqui, ó! Sono! Sono! É a voz de sono! Domingo de manhã! Eu sou demais, vai! Eu estou aqui, ó! Enquanto ela fala... E eu rodeio essa música! Porque o cara tem que ser muito chato para estar perturbar na mina! Domingo de manhã! É verdade! E agora? Que engano! Eu nem lembro mais! Está empatado! Pelas minhas condições 3x3! Agora, gente, como estamos sozinhas, abandonaram a gente, meu tio não ajudou, entendeu? Eu sou ansiosa, não consigo ficar 5 minutos pensando em uma música! A gente vai procurar o quê? Na internet! Voltamos aqui com mais palavras, gente! Com a ajuda dos universitários! E vamos lá! Lembranças! São só lembranças! Só as tranças por entre as minhas mãos a dança! Você acha que eu ia estar falando tudo isso aqui assim? Pensei agora! Pensei aqui, ó! Maneva, querida! Só no reguezinho! Vamos lá! Mar! Eu, eu, você, eu, Mariela! Não gosto, amor! Não gosto! Vai! Noite! Noite! Toda noite eu não sei a sua procura! Paz! Eu quero paz e a... É arroz ou é amor? É! Eu quero paz e é amor! Amor é bom e vem depois! Ó, não pode ficar empatando toda hora! É quem fala primeiro! Não, não empatou essa! Você ganhou! Não sei por que não! Chinelo! Cabelo! Chinelo é o... Esse cabelo cordeiro que me deixa no nome! Ai, gente! Eu nem sabia que eu sabia essa música! Pele! Essa menina mulher! Da pele preta! É, bonita! Ai, só com esse bonito! Gente, é sério! Qualquer dia faz na casa de vocês só pra brincar! Não tem nenhuma música na cabeça! Não vem! Tá, vamos pra próxima! Por favor! Linda! Ai, eu acho que isso aí é uma indireta! Que a gente fala assim... Ai, mandou-me umas frases aleatórias! Começou com bonita e agora com linda! Eu tô achando que eu tô sobrando! Tchau! Não! Tá, vamos pra próxima, gente! Esquece, esquece, esquece! Tá bom, vai! Deixe a vitória aí, ó! Cachorro! Cachorro! Cachorro e fronha! Noitinho foi... Coração! Coração bom, coração bom! Coração baila, coração sangue! Eu também também amo! Gente, talvez as pessoas não entendam, porque as músicas que eu tô cantando é tudo velha! Grave! De grave com o som que faz elas, elas, jogar, jogar o bumbum no chão! Jogar, jogar o bumbum! Começou a sepunqueiragem aqui, ó! Gente, agora eu acho que deu, né? Deu! Ah, ela ganhou de qualquer jeito, mas que raiva! Ela tentou procurar, chamou, pediu ajuda... Não adiantou, agora ela vai ter que pagar uma prenda! E aí eu decidi... O que que eu decidi? Ela, como vocês podem ver, ela é toda princesinha, toda bonequinha, delicada, meiga... Parece que ela foi pra um curso de boas maneiras... E eu sou assim, toda escrachada! Aí eu decidi que eu ia pegar as redes sociais dela e ia filmar ela fazendo alguma dança escrota... Mas é assim, tem que ser dança escrota, não pode ser, tipo, do jeito dela! E aí vocês vão lá na rede social dela ver, porque, gente, pode não parecer nada, mas não é nada pra mim! Pra ela, que é uma princesa Disney, é muito! É muito! Ai, meu Deus! Ai, coitotinho! Meu Deus! Tá, Viva, vamos encerrar o vídeo, né? Porque agora já deu! Vamos! Gente, me sigam nas redes sociais... Calma, Vitória, o beijo é no final, meu filho! Sigam nas redes sociais, gente, olha! Tudo o Catamelo com o H no final! Insta é Catamelo com o H no final! É... Snap é Catamelo com o H no final do Catatamelo! O que mais? Facebook é Catarina Mello! Agora passa as suas! Acho que eu não sei! Eu vou colocar as redes sociais dela aqui! Mas eu acho que é Vimelo29! Mas... Então era isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Estou com saudade de vocês! Pede desculpa! Você ficou longe? Pede! Me desculpem! Eu penso em vocês! Calma, agora eu quero ver você dançando, rebolando a bundinha! Beijo, gente! Até a próxima! Você vai ser até o óculos, gente! Pera! Vai, não! Fala que eu desculpem! Não! Não, não vale! Não! Pode falar que é minha filha em filha! Que você me deu vontade de mostrar o óculos! Eu vou! Deu dia também! Hoje acabei! Fala, me desculpa! Com vontade! Deu dia também! Deu dia também! Deu dia também! Deu dia também!